E aí, gurias e guris, tudo bem com vocês? Bom, então muitos devem estar aí confusos, se perguntando por que eu voltei, por que eu apareci assim do nada, por que que esse vídeo, assim, depois de muito tempo, depois de dois anos sem gravar, sem dar uma explicação, eu apareci. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês por que que eu sumi, qual que foi o motivo de eu ter parado e não ter explicado pra vocês. E também vou dizer por que que agora eu voltei depois de muito tempo já ter se passado. Então, o motivo de eu ter parado de gravar vídeo e não ter vindo explicar pra vocês foi que simplesmente eu parei, eu não gravei mais e foi se passando dias, semanas, meses, e eu não fazia mais nenhum vídeo, não postava nada, porque não tinha nenhum pronto, e foi por isso, não teve um motivo que fez eu parar de gravar vídeo, não foi nada, foi isso. Eu simplesmente parei e não postei nada. Isso passou dois anos e ficou sem nenhum vídeo novo no canal. E hoje eu voltei aqui, vim aqui explicar pra vocês, porque vocês merecem uma explicação. Então, me perdoem por ter sumido assim do nada, não ter explicado pra vocês, e agora, assim, do nada, eu volto. E vim dar uma boa notícia, muito boa, que é, eu vou voltar pro canal, mas dessa vez eu tô falando muito sério, eu não vou parar, eu não quero parar, eu me arrependo muito de ter parado de gravar vídeo, eu queria ter continuado. E desde pequenininha, eu sempre amei falar sozinha, falar com uma câmera, eu sempre amei conversar muito, não sei como as pessoas me aguentam, né, mas tudo bem. Então, é isso, esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, porque só vai ser a explicação do porquê que eu parei, porquê que eu não tinha aparecido mais. Então, desculpa, gente, de coração mesmo, eu não quero fazer isso de novo, eu sei que vocês devem estar bravos comigo, chateadas, por eu ter sumido assim, não ter nem dito motivo, nem ter respondido vocês quando faziam essa pergunta, desculpa mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado da boa notícia, que eu vou voltar e eu vou voltar pra valer mesmo, não vai ser que nem a outra vez, que eu falei que eu ia voltar, postei alguns vídeos e nunca mais, eu sumi também, sumi de novo. Dessa vez vai ser pra valer, vai ser sério, eu quero postar muito vídeo, espero muito que vocês gostem. E, inclusive, se tu não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, ativem o sininho das notificações e deixem o seu joinha pro YouTube entender que vocês gostam dos meus vídeos e do meu canal, e daí ele vai mandar mais como sugestão. Deixem seu comentário aqui embaixo como sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave, que eu vou trazer aqui pra vocês. E se por acaso não tiver ativado, porque o YouTube andou desativando de muitos canais por aí, me sigam lá no Insta, que é BrendaSeveroOficial, e comentem lá pra mim que eu vou estar lendo tudo, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e um beijo! Tchau, tchau!